Pô, mano, eu posso ser honesto pra vocês, cara? Os vídeos da Thalita da lancheira estão acabando. Só isso que eu tenho a dizer. Vocês ficam perturbando, até toda hora. Tem toda hora. O problema é, tá acabando, né? Então é o seguinte. Montando lancheira da Copa do Mundo. É, olha aí. Oi, gente. Esse é mais um vídeo da série Lancheiras Mamães Pelo Mundo, que eu faço em colaboração com Angela Inoui, que mora no Japão, com a Melodia Moreno, que mora nos Estados Unidos, e com a Juliana Doerner, que mora no Brasil. O tema da lancheira de hoje é Copa do Mundo. Eu gravei essa lancheira no último dia de aula das crianças. E vocês vão ver mais lancheiras aí mais pra frente, até eles voltarem de férias. Mas elas todas foram gravadas adiantado. E aproveitando que amanhã tem jogo do Brasil, estreia do Brasil na Copa do Mundo, a gente resolveu fazer uma lancheira com o tema Copa. E aí fica livre. Pode decorar com coisa do Brasil, ou coisa da Copa mesmo. A gente mora na Rússia. E pra quem não sabe, a Copa tá sendo aqui. Então, assim, não puxei muito pro tema Brasil. Botei umas coisinhas específicas da Copa que tá acontecendo aqui. E espero que vocês gostem. Essa lancheira eu tô preparando pro Tomás. Mas a lancheira do Bernardo ainda vão ser exatamente iguais. A diferença é que pro sanduíche eu vou usar um pão sem glúten pro Bernardo. Eu vou fazer uma receita que eu já fiz pra vocês aqui. Vou deixar no card aqui em cima, esse vídeo, que é a receita de um sanduíche de maionese de ovo, que é uma coisa aqui que as crianças adoram. Porra, aí, papo, eu já falei essa parada aqui, cara. A galera me alertou sobre a questão dessa molecada comer tudo que dá peido. Sanduíche de maionese com repolho, atum com não sei o quê, pimentão, caralho, 4. Essa molecada na aula, irmão. Porra, porra, isso aqui é muito forte. Ovo com porra. Exatamente igual, tá? Com a diferença que eu peguei a gema do ovo, que não tava completamente cozida. Olha isso. Ela tava um pouco, assim, um pouco molinha ainda. Eu amassei ela direitinho e misturei com a maionese. Então a maionese ficou mais amarelinha. E aí eu botei a clara picada. Caralho, olha o que ela faz, irmão. Tá maluco. Um pouquinho de cebolinha pra ficar verde e amarelo. E aí eu fiz o sanduíche com isso. Do caralho, mãe. Ficou do caralho. Esse pão do sanduíche não era muito grande, mas mesmo assim eu cortei na metade pra ficar mais fácil das crianças comerem. Embrulhei em papel filme e envolvi num guardanapo com tema futebol. E aí eu peguei um desses barbantes coloridos, que eu tenho vários aqui em casa, e fiz um lacinho só pra ficar mais fácil. Uma decoraçãozinha, assim, uma firulazinha. Absurdo, pô. Absurdo, mãe. Ela trata um detalhe absurdo como uma firula. Firula é o caralho, firula. Porra, falando firula, é o Ronaldinho Gaúcho do lanche, pô. Não é firula, não. É drible com objetividade. Porra, não me irrita, Thalita. E no fundo da parte maior, eu botei um guardanapo, o mesmo que eu usei pra embrulhar o sanduíche, e botei o sanduíche nessa parte maior, certo? Nas outras duas sessões, na primeira eu botei cereja. Tem espaço aí, tá? Cereja, que é uma fruta que a gente tá achando agora com facilidade aqui. Pô, cereja, cereja é... Cereja é forte, hein? Na época de cereja, né? Fora dessa época, eu acho que eu nunca vi em mercado. E também botei melancia, que é uma fruta que você acha... Forte e sem caroço. Nossa, essa lancheira aí vem muito forte. Tem que botar mais um negocinho, mãe. Em Moscou, pelo menos, o ano inteiro. Mas agora tá com preço normal, tá? Se você quiser comprar uma melancia durante o inverno, você vai pagar uns 150 reais. Se ela tacar um biscoito de cantinho aí, é o lanche. Se ela tacar um biscoito de cantinho... Então aproveitei, que tá na época dessas duas frutas. Mete um traquinão, mãe. E botei na lancheira também. Mete um passatempo. A última coisa que eu fiz foi pegar uma banana. Mete um bônus de doce de leite, mãe. Tô te envolvido em papel filme também. Piraquete de limão. E escrevi, sim, super... Chocolícia, mãe. Super simples, sem desenho, sem nada. Vai Brasil. Tomás e Bernardo são super, super empolgados com futebol. Então eles estão muito empolgados, principalmente porque a Copa tá sendo aqui. E com certeza eles adoraram o tema. E eu aproveitei, que era o último dia de aula deles, e botei mais umas coisinhas que não tem exatamente a ver com lancheira, mas tem a ver com copo. Por isso que eu tô mostrando pra vocês. Então eu vou botar esses itens dentro da lancheira. Mó bananão, filho. Vou avisar pra eles que é uma lancheira surpresa. E como hoje vai ter essa dinâmica de fazer o lanche do lado de fora, porque tá verão, aqui agora tá quentinho e tudo mais. Eu acho que eles vão aproveitar bastante essas coisas. A primeira coisa que eu separei foi... Eu comprei uma cartela de tatuagem. Olha ele aí. Temporária. Como é que é o nome dele? Zabivaca. Na escola, o professor acaba sempre dando na turma do Tomás, então a gente sabe exatamente o que é. E aí eu recortei um mascotinho pra cada criança. O segundo item que eu tô mandando é um potinho de bolinha de sabão. Ai, achei que era M&M, cara. Porra! Jantos aqui adoram. Bola de sabão, caralho. No verão, assim, toda criança do lado de fora tá brincando com isso. Pô, achei que ela ia meter um M&M no último dia do moleque, pô. Peguei esse, né, no tema da Copa. Aqui você acha essas coisas com o tema da Copa, com o mascote, em qualquer lugar que você vai. Então, muito fácil achar. E como vocês podem... Bola pra caralho. ...está funcionando o livro, tudo certinho, então fechei direitinho pra botar na lancheira também. Coisa linda. O terceiro item que eu botei é uma cartela de... Ai, zabivaca. Pô, caralho, eu tenho um zabivaca aqui. Cadê meus zabivacas? Vou buscar meus zabivacas. Pera aí. Cadê meus zabivacas? Cadê meus zabivacas? Cadê meus zabivacas? Ih, caralho. É, mano, eu perdi meus zabivacas, mano. Oxe. Ih, caralho. Que situação, hein? Olha, mano. Ih, fiquei mal dando uma foto. Não tem meus zabivacas, não. Caralho, mas eu achei meus zabivacinhos aqui, ó. Eu tenho meus zabivacinhos aqui, olha ele aqui. Olha lá ele. Olha lá ele aqui. Olha lá ele. Adesivo. Esses adesivos fofinhos, assim, acolchoadinhos. Vou botar uma cartela em cada lancheira, porque as crianças aqui adoram adesivo. E tinha no tema da copa, com um mascote. Me deram de presente. Ah, tenho certeza que eles vão gostar. E aí, sim. Ele é bonitinho. O último item surpresa é esse ovo, surpresa gigante. Aqui na Rússia, você acha vários produtos parecidos com esse. O que tem dentro? Chocolate? E esse aí, no tema da copa, tá? Então, dentro vem uma surpresinha. Eu tinha comprado um quarto pra dar pro Bento. Mas como eu sabia que tinha doce dentro, eu abri pra ver exatamente que tipo de doce que é. Ai, mãe! Porra, mas é surpresinha! Eu sei que vocês vão querer saber o que vem. Vem dois potinhos, dois pacotinhos de balinha. Sei lá, minha mãe chama essa balinha de delicado. E nem se eu quisesse dar pra ele, eu acho que eu poderia. Porque ela é muito durinha, ela é bem pequenininha. Pô, não é possível, cara. O moleque não pode comer porra nenhuma. Então, com certeza, não é indicada pra idade do Bento. Então, eu tirei. Mas esse mascotinho também... Mas não é do Tomás? Ah, não, o Tomás vai comer. Porra, o Tomás deve estar feliz pra caralho. Primeira vez que o Tomás vai comer um bagulho doce pra caralho. Doce de dar dor de cabeça, tá ligado? Primeira vez. O Tomás vai ficar maluco. Vai colar dente. Puta que pariu. Vai ficar prendendo, vai botar o dedo no dente pra descolar. Nossa senhora. Esse dia deve ser tudo foda. Último dia de aula, pré-copa do mundo, no país onde ele tá comendo doce pela primeira vez. Porra. Querido diário. Hoje conheci o açúcar. Pofinho, assim, ele é molinho. Pra... Acho que é colecionável, né? Tem uns quatro, cinco modelos no papel. Ih, olha aqui um negocinho. E aí eu vou botar alguma coisa dentro pra ir com esse mascotinho pra eu dar pro Bento e esse ovinho surpreendinho. Bota uva, porra. Mas o das crianças vão nas lancheiras. Então, na hora de montar a lancheira. Super simples. A gente já fez isso aqui nesse canal, acho que umas vinte vezes, né? Eu tô mandando dois gelinhos... Falei com um pouco de raiva até. Essa até desculpa pra mãe, porque eu falei um pouco com... Ficar por baixo da lancheira inteira. Um tom de crítica. Porque tanto o sanduíche, né? Que é com maionese de ovo, quanto as frutas que já estão aí no corte. É, maionese de ovo você tem que tomar cuidado, hein, mãe? Essa porra aí. Bota gelo aí em cima. Essa porra aí, se tiver calor... É porque a Rússia é frio, né? É legal que elas fiquem mais geladinhas, né? Que elas se mantenham numa temperatura ok pro consumo. Caralho. Então... Cabe uma banana daqui e um traquinas daqui embaixo pra caralho. Não dá, não? Botei dois gelinhos. Tô botando o pote exatamente por cima desses gelinhos. Fora isso, o que vai é a toalhinha. Que eu tô mandando com um garfinho descartável. Toalhinha. É... Pô, parece que o moleque vai tomar banho, né? Vai tomar banho com a comida, né? Mó toalhão do caralho. Eu não sei se vocês já viram esse vídeo, mas teve um vídeo aí pra trás que eu já gravei que eu mandei garfo, ao invés de mandar colher pro iogurte. Mas hoje é só garfo pra fruta mesmo. E aí vai adesivo. E vou botar a banana e os itens que eu mostrei pra vocês, que são os itens, né? De diversão, de último dia de aula. Que são todos relacionados à Copa que tá acontecendo aqui na rua. Cadê o ovo? Aê, molecão! É hoje, porra! Vai comer! Então a lancheira tá indo hiper recheada hoje, mas assim, acho que tá valendo a pena. Acho que eles vão adorar. Hoje ele vai amassar. Só fechar tudo isso. Vou avisar pra eles que a lancheira é surpresa, claro, pra já ficarem empolgados na hora de abrir. E a gente se vê na hora que eles voltarem da aula. Até daqui a pouco. Tô ansioso! Gente, quase nove da noite. Só lembrei de voltar aqui agora. Mas vamos ver. Esquece. Comer o porra toda. Toalhinha, acho que ele nem usou. O gelinho dos dois estão aqui. Não tomou banho no colégio? O garfo. Bem, era um garfo... Descartável. Descartável também, né? Acho que não voltou. Oi! Veja, a lancheira rapidinho. É uma sufa. Acho que o Bento grite. Quase comeu o armante. O Bento grite foi embora. Tá. Melancia soltou um pouquinho de água, mas não sobrou. Cereja. E a cereja, assim, a gente não come tanto... Pô, se a gente descobrir o preço da cereja aqui no Brasil, ele vai comer essa cereja até dizer chega, pô. Cereja tá cara pra caralho. Porque a gente só compra na época da cereja mesmo, senão nem tem, e ele não curtiu muito. Mas ele foi porra... Cereja é caro pra caralho, filho. A maior parte, pelo menos. Então ele tentou. Oh, meu amor. Então, gente, essa aqui foi a lancheira da Copa que tá sendo gravada. Ó, moleque, já pressentindo o Brasil na Copa. Já tá puto, já. Obviamente, quanta cedência. Mas amanhã é o jogo do Brasil. Vamos, porra! Então, calma, Bento. O Brasil destruiu com um empate, né? O Bento já tava pressentindo essa merda. Comentem aqui embaixo qual que vocês acham que vai ser o placar e não esqueçam de ver os vídeos dos meninos que estão aqui no box de informação com os cards, com os canais delas aqui em cima, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Esse é bom, hein? Esse foi muito bom, mano. Esse foi muito bom.